Oi, tô aqui no Assemble It Care novamente, esse aqui é o último episódio, falta 4 fases aqui, 5 fases, isso aqui foi uma fase também. E é isso, vamos lá, fase 10, ponto de ebulição, é um joguinho de montar e de história aqui, então vamos lá. Finalmente chegou o dia do festival e depois de tanto trabalhar, estava pronta pra deixar minhas ferramentas de lado e apenas comer. O cheiro que sentia ao me aproximar da praça principal era incrível, cada barraca vendia uma comida mais deliciosa que a outra. A competição começaria a qualquer minuto, a maioria das barracas aguardava ansiosamente a visita do prefeito. Todas elas, exceto a da Carmen, que ainda estava freneticamente picando vegetais e mexendo panelas. Maria, graças a Deus você tá aqui, posso te pedir um enorme favor? Era pra Helena me ajudar com a barraca hoje, mas ela não apareceu, deve estar envergonhada demais pra mostrar a cara, não acredito que ela mentiu pra mim. A Carmen estava mexendo com tanta força que só faltava derrubar toda a panela. O prefeito vai estar aqui a qualquer minuto pra nos julgar, mas meu especial está quase acabando. Ela ia me perguntar, não ia? Não no meu dia de folga. Tem um fogão pronto pra ser construído, você pode montar ali pra parar mais um pouco? Tá, vamos lá, né? Ah, eu vou fazer comida agora. Vamos lá, vamos montar. Ó, ali tá mostrando como é que é, ó. Tá, esse aqui é o broth, é tipo sopa, não sei o nome exatamente. Mas ó, vamos lá. Coloca isso aqui aqui. Isso ali ali, obviamente, né? Quem nunca montou um mini fogão desse? Ih, caralho, peraí. Peraí, fila da puta. Esse ali, caralho. Deixa eu virar. Isso aqui aqui e o outro aqui. É isso. Prontinho, agora ligou o gás. Tá, isso aqui a panela vai em cima. Esses mini fogão aqui eu já vi, mano, na vida real. É isso. Coloco o negocinho e taco o fogo. Vou derramar essa porra aqui, ó. Como é que isso não cai, mano? Tá, apertar isso aqui. Liguei o gás. Deixa eu vazar por uns, duas horas. Tá, deixa eu botar... Ih, porra. O gás tá ligado. Não, desliga esse gás. Pelo amor de Deus, senão vai explodir. Agora eu vou pegar aqui o coisa. Como é que eu passo aqui na caixinha de fósforo? Ó, aí, ó. Taquei fogo no negócio. Agora põe a panela. Acho que essa panela está realmente fervendo agora. O cheiro é ótimo. Mano, que da hora. Gostei desse aqui. Aqui estão os ingredientes que o cara me deu. O que é adicionar primeiro? Vamos ver. Eita, caralho. Virou jogo de culinária. Pior que isso aqui seria um interessante também. Um joguinho de culinária desse jeito. Tá, só vou tacar, né? Ih, caralho. Tinha ali explicando. Esse Three Wild Mushrooms. Tá, é três então desse. Só que é por último, né? One Pint of Stock. Eu não sei o que é estoque, mano. Será que é isso? Pint? Ó, um quarto stick of half a carrot. Peraí, quê? Peraí, não. Um quarto de metade de uma cenoura? Vai ser isso. Foda-se. Dois brócolis. Parece bom. Vou provar um pouco quando estiver pronto pra servir. Tá bom, dá licença. Dois brócolis. Um monte de tomate. Não tem dizendo o quanto. Só tá falando handfull. Tá, ia botar quatro. Bota logo tudo, vai. Foda-se. Agora eu não sei o que é pint estoque, mano. Que porra é essa, mano? Plenty of não sei o que. E eu não sei o que é estoque. Eu acho que talvez seja isso aqui. Plenty of isso aqui. Eu vou botar algumas aí, ó. Vou botar quatro. E talvez isso aqui seja estoque. Vou botar um. Vamos provar. É isso aí, porra. Acertei, ó. Só pra quatro estações. Eu acho que eu acertei, né? Fiz a minha parte. A Carmen assumiu adicionando os toques finais. Foi bem na hora, pois instantes depois o Joseph apareceu com a Izzy do lado ansiosa. A Carmen entregou uma poção a cada um. Tava muito gostoso. Pode me servir um pouco mais, por favor? Veja, um só. Ó, você conquistou... você conseguiu uma cliente difícil de agradar. Ainda temos mais algumas comidas pra provar, mas a sua foi uma das melhores até agora. Boa sorte. Joseph e Izzy pareciam tão felizes juntos. Talvez o festival estivesse lhes fazendo bem, afinal. A Carmen, por outro lado, parecia chateada. Mas por quê? Foi tudo tão bem. Queria que a Helena estivesse aqui pra ver isso. Ela tava crente que eu não ia ter sucesso em nada. Ela quer o seu melhor, só não é muito bom em demonstrar. É, eu sei, eu sei. Mesmo quando eu era criança, ela me incentivava quando ninguém mais fazia. Só queria que ela não tivesse mentido pra mim. Além disso, eu exigi demais dela nos últimos anos. Eu nunca parei pra pensar o quanto ela realmente tinha pra me dar. É isso, né, mano? Então, 11, Harmonia. O que será o Harmonia? Eu vou construir, eu vou construir não. Consertar um vinho, um toca, toca, toca vinil, como é o nome disso? O festival acabou, só tinha mais um dia antes de pegar o trem e deixar a Belariva pra trás. Como eu não podia ir sem me despedir de Carmen, naquela noite eu fui até o café. Ela estava irreconhecível. Ela tinha conseguido a melhor comida de Belariva. Aê, uhul! Agora metade da cidade fazia fila do lado de fora, querendo provar o prato premiado. Maria, Maria, minha sua chefe favorita, entre. Era a Carmen agindo como a dona de um café de sucesso que ela merecia ser. Até a Helena estava lá, servindo os cafés. Não esperava vê-la aqui depois do drama de ontem. A Carmen me levou até um mezanino no andar de cima, onde me mostrou um velho toca disco. Descobri onde a Helena estava no dia do festival. Ela estava vendendo a câmera dela pra quitar as dívidas. Mas não sobrou muito pra ela. Então pedi pra que ela ficasse comigo por um tempo. Temos muito o que conversar. Caralho, mano! Queria dar isso pra ela, pra animá-la. Escutava um disco nele o tempo todo, quando éramos criança. A mina que era pra ser a rica tá fudida. E teve que vender a câmera, mano. É isso? Certo, vamos ver o que acontece quando ligamos isso aqui. Tá, vamos lá. Tirar o vinil. Tirar essa porra. Aqui está o problema. Os fios não estão conectados direito. Tá. Pera aí. Não, não, não. Assim não é. Isso aqui tem que estar conectado. Vai ter que estar conectado aqui. Oxi. Eu sou maluco? Pera aí. Esse aqui. Aqui. Isso aqui. Isso aqui é aqui mesmo? Esse aqui. Tá faltando um aqui, ó. Tá, falta esse aqui. Problema com a velocidade resolvida. Agora vai dar pra ajustar. Deixa eu tirar esse aqui. Só colocar de volta. Não sei o que eu fiz ali. Esse aqui não tá verde, né, mano? Ah, agora foi. Acho que consegui. O som desse disco sairá perfeito. Aí, ó. Agora é só colocar esse aqui aqui, o disco e o vrido. É isso? Não. Pera aí. Deixa eu tentar. Talvez eu tenha que tocar ele. Talvez eu tenha que ligar aqui, ó. Hum, a gente tá rodando pro lado errado. Como eu faço pra girar em direção certa? Ah. Deve ter a ver com o motor. Vamos ver se algum desses substitutos dá um jeito. Tá. Ah, tá. Vamos lá. Vamos montar de novo. Agora eu desligo isso aqui. Se eu aumentar o volume, eu conseguiria ouvir a música. Tira isso aqui. Modelo 7W0. Esse aqui é 715, 7W0. É esse aqui. É isso. Agora coloca. Agora é só ligar aqui. Testa. Vamos ver. Bem, está girando pro lado certo. Vamos ver se está girando na velocidade certa. Não vai estar. Quer ver? Vamos ver. Tá fino, será? Aqui, será? É isso. Toca disco. Oh, da hora, mano. O som extraordinário do toca disco deve ter chamado a atenção da Helena, pois ela apareceu logo em seguida. É o meu velho toca disco. Não acredito que você guardou por todos estes anos, Carmen. Sob o som do toca disco, elas pareciam duas irmãzinhas que o projetor preservou por todos estes anos, inseparáveis mais uma vez. A Carmen me contou sobre sua câmera, foi uma atitude muito generosa. Eu amava aquela câmera, mas amo mais minha irmã. Agora é a vez dela ser a pessoa que eu sempre quis ser. Vou ficar aqui com ela por um tempo, para reparar o tempo perdido. O relacionamento da Carmen e da Helena não ficaria perfeito da noite para o dia, mas ambos estavam preparados para tentar. E pensar que tudo começou porque Carmen precisava fazer uma ligação pedindo dicas de tempero. Acho que afinal não é tão difícil pegar um telefone e ligar. Olha isso aí, ó, pra todo mundo que não tá falando com a família, ó, uma indireta do gay. Eu não falava com meus pais fazia um ano, queria ouvir as vozes deles mais do que tudo. Mas silêncio entre nós era cavernoso, não sabia se encontraria palavras para acabar com ele. Caralho, mano. Agora vai ser ela falando com os pais dela, será? Provavelmente. Vamos lá. Que porra é essa? Uma reprise paterna. Em minha última manhã em Bela-Riva, recebi uma última ligação da casa de Joseph e Izzy. Sabia que precisava fazer as malas, mas decidi que dava pra encaixar um último trabalhinho antes de partir. Quando cheguei, encontrei o Joseph tentando organizar o caos do jardim. A casinha já estava limpa. Lá dentro, pude ver a Izzy testando toda alegre as habilidades dela com a chave de fenda no toca-fitas. Ela ficou muito impressionada com você. A Isabel, a Izzy, me disse que quer ser uma restauradora como você. Tenho certeza de que ela poderá ser o que ela quiser se ela colocar foco nisso. Com certeza, ela é uma criança brilhante. Passar o dia com ela no festival me divertiu como nunca. Queria dar uma coisa pra ela antes que se esqueça. Por dentro, a casa estava transformada e inundada com luz e sons do jardim. Parecia viva novamente. Este seria o meu último concerto em Bela-Riva, mas parecia que a casa aqui tinha sido restaurada. É uma caixinha de música. Ela tocava uma música linda, mas agora quando dou corda não acontece nada. Adoraria que a Izzy pudesse ouvi-la novamente. Pode ajudar? Restaurar. Vamos lá. Caixinha de música. Tá, tira esse negócio. Vários parafusos. Vários parafusos. Tirar aqui, ó. Tirar outro. Bora tirar outro. Mais parafuso. E é isso. Agora o quê? O que falta? Abre isso aqui. Caralho. Peraí. Peraí, tem que trocar essa foto aqui, provavelmente. Mais aqui. Tira. Queria que tivesse um botão de reiniciar a posição, mano, do negócio. Maria, pode pôr também a sua foto da família? Tá, vou colocar. Tô confuso. Por que não dá pra colocar? Ah, tem que colocar cola. Entendi, é porque tava piscando ali, ó. E dá pra saber que é pra pôr cola. Entendi, entendi. Agora põe a fotinha. Eu pensei que ela era grande demais. Eu ia ter que fazer alguma putaria para... Alguma coisa aí, nada a ver, pra eu poder colocar ela. Tipo, cortar. Hum... Tá, tirar isso aqui agora. Tira isso aqui. E joga ali. Agora vamos limpar essa parte aqui, né? A gente, o meu canjimus tá completamente quebrado. Vou precisar desmontar ela antes de conseguir consertar. Vamos lá. Ó, mais umas pecinhas. Caraca, tá tudo fodido aquele ali. Chega a dar torto. Vamos lá. Jogar isso aqui fora. Tira isso. Tira isso. E já põe o novo aqui. Põe o novo. Agora põe esse. Esse. E esse. É isso, não é não? Não é não? Sou genial? Não, não faz sentido. Pera aí. Esse aqui aqui, será? É isso. Tá, agora faz sentido. Agora, preciso desse parafuso aqui de volta. Beleza. É isso. Acho que eu arrumei. Acho que eu sou um gênio. Agora bota ali dentro. Tampa. É... O que que é isso? Isso aqui tava aonde mesmo? Ih, carai. Tem um negocinho aqui. Um pinto. Pera aí, isso aqui é pra pôr aonde? Ah, tá. É pra pôr aí. Tá tudo certo. Agora coloca a chave. Tá, parece que tá funcionando. Perfeito. O mecanismo tá como o novo. Tá. Agora é só tampar, né? Aqui. Só parafusar isso aqui. Bota lá o parafuso. Já Elvis. E já Elvis. É isso. Agora é colocar isso aqui. Colocar a chave. E é isso. Tá aí, aí. Falta alguma coisa? Ah, pera aí. Deixa eu montar isso aqui. Eu acho que é com essa coisa de baixo aqui. Hum... Acho que é com essa porra aqui, mano. É que tem esse pinto aqui que ele nem tá aparecendo. É isso mesmo. Tá, só falta isso. Agora esse pinto... Ah, tá. Eu já sei onde é que é essa porra. Ele vai aqui, ó. Acho que consegui montar tudo de novo. Melhor tocar pra ter certeza. Tá, vamos lá. Oxe, carai. Começou a falar? Minha esposa costumava cantar essa música pra isso toda noite antes de dormir. Ah, tá. Porque ele canta. Caixinha de música. Que susto, mano. O cara começou a folar. Folar? Já perdi tanta coisa. Quero ser o pai que minha esposa queria que eu fosse. Acabei me tornando igual o meu pai, trabalhando o tempo todo. A Izzy precisa de mim mais do que isso. Especialmente agora que somos nós dois. Minha filha vem em primeiro lugar. Até que ela se cansa do seu velho pai, é claro. Eu nunca vou me cansar de você, pai. A Izzy entrou correndo na sala e o Joseph levantou até os ombros. Ela olhou pra caixinha de música e seus olhos brilharam. Nunca tinha visto tão feliz. Obrigada, Marinha, por tudo. Ah, não. Peraí, esse aqui é ele. Ele tá falando com essa voz. Fico tão feliz de estar com as coisas que você considerou pra mim. Joseph era um bom pai e pude ver que estava determinado a ser ainda melhor. No fim das contas, é o que todos queremos. Uma segunda chance pra fazer a coisa certa. Meu tempo em Bela Riva estava quase se encerrando. Mas antes de ir embora, eu sabia que tinha uma coisa minha que precisava consertar. Tá. Ela vai ligar pros pais dela. Vamos lá, hein. Última fase, eu imagino. Ou a penúltima. Eu acho que isso aqui é uma fase bônus, mano. Pelo que tem no início do jogo, tem dizendo, tipo, com uma fase extra, alguma coisa assim. Meu tempo em Bela Riva estava se encerrando. Outro capítulo terminava em uma história cujo fim eu ainda não estava pronta pra escrever. As pessoas que eu conheci, as coisas que consertei, elas me ensinaram tanto sobre o que realmente era importante. Ao tirar minha mala debaixo da cama, eu me lembrei do dia em que eu roubei das lojas dos meus pais. O dia em que parti. Depois desse dia, eu fiquei envergonhado demais pra ligar pra eles. Pra me desculpar. Carreguei essa culpa desde então. Caralho. Conforme fazia as malas, sabia que cabia a mim quebrar o gelo. Tá, tem que empacotar as malas agora. O jogo começa com tu desempacotando elas. Agora vai fazer tu empacotar elas. Colocar tudo de volta. Ih, como é que... Agora é só colocar mesmo? Acho que é isso, né? Colocar tudo. A Helena me deu essas roupas de design. Não sei se vou ficar tão bem. Não consegui ler. É isso. Coloca o dinossauro. Minha passagem de treino eu acredito já é hora de deixar. É isso aí. Coloca aqui. Aqui. E já era. Mala fechada. Eu não li direito cada coisa que era pra ler ali. Muito provavelmente. Porque eu fui apressado e só coloquei tudo. Minha mala tava cheia, mas foi meu coração que ficou pesado conforme me aproximava da estação. Me sentia mal por ir embora de balariva. Mas acreditava que da minha própria maneira eu fiz a diferença. O reencontro da Carmen e da Helena aconteceu porque elas aprenderam a superar as diferenças. O Joseph percebeu que não deveria deixar sua saudade ou seu trabalho atrapalhar o relacionamento que tinha com a Izzy. Cada um deles aprendeu a ver as coisas pela perspectiva do outro. Talvez fosse a hora de eu ver as coisas pelos olhos dos meus pais. Sabia que seria mais fácil entrar no próximo trem e me distanciar ainda mais deles. Mas finalmente me senti pronta pra falar com eles. Só não sabia se eles também se sentiriam assim. Será que eu ainda lembrava do número? Não tinha certeza. Até que peguei o telefone e me lembrei de tudo. Discar. Mãe? Pai? Maria? É você? Ah, caralho. Que bonitinho, mano. Legal essa historinha que botou de fundo assim do game. Maneiro, mano. Liguei pros seus pais. É isso, né? Vamos avançar? Porque eu quero ver se aquilo lá é uma fase extra mesmo. Porra, mas é legal, mano. Gostei do game. Epílogo. Vamos lá. A carta da Carmen. Querida Maria, daqui fala a Carmen. Desculpa não ter escrito. O café tem estado absolutamente caótico desde que partiste. Felizmente tenho aqui a Helena pra me ajudar. Nem a ia se reconhecer. É uma nova mulher. Eu acho que agora isso aqui tá parecendo português de Portugal mais do que o jogo todo. A gente tá sempre a correr, a apontar pedidos e fazer bebidas. Eu até ouvi a elogiar a roupa de um cliente. Meu limite são as camisas de bolo em verde e florescente. Mas cada um sabe de si. É certo que fez o cliente sorrir. Mas ela tem saudades da cidade. Belariva é muitas coisas. Mas definitivamente não é tão chique quanto ela desejaria. Ela disse que havia um café perto do antigo apartamento dela onde desenhavam formas em cima do café. Pois, minha pensara. Eu sou uma chefe premiada. Consigo descobrir como aplicar uma folha num caputino. Tá vendo, mano? As outras partes pareciam estar em português do Brasil. Não sei porque o jogo só diz que ele tem português de Portugal. Aqui só tem português de Portugal. Realmente, parece. Um estilo mais cosmopolita pode ser exatamente o que a Helena precisa. Ou eu posso estar maluco também. É claro que encomendar uma máquina de café nova foi a parte fácil. Gostava que tivesse visto a confusão e que me metia ao tentar montar aquela coisa. Ih, caralho. Vai ser tipo ela montando. Eita, porra. Esse negócio aqui vai ser complicated, hein? Pelo tanto de peça que tem. Eu vi a Maria usando a chave fendas um milhão de vezes. Montar isso vai ser fácil. Caralho. A mulher foi logo pro negócio mais difícil. A porra da máquina de café. Pior que tem poucas sensações que são iguais você conseguir consertar algo sozinho, mano. Ou com a ajuda, assim, de algum tutorial. Eu desmontei meu notebook uma vez pra eu conseguir tirar a bateria dele. Porque ele ficava desligando. Aí eu desmontei ele todo só pra eu conseguir usar ele sempre na tomada. Porque funcionava na tomada. Se eu deixasse ele na bateria ele desligava sozinho. Mesmo se estivesse na tomada. Tenho de ligar todos os tubos corretamente pra impedir eu não conseguir ler o resto. Mas acho que não era importante. Acho que eu só vou ligar essas porras aleatoriamente. É isso. E esse aqui é onde? Aqui. Ahn... Ô caralho. Esse aqui é aqui. Esse aqui... Aqui. Tá. Esse aqui é aqui. Esse vapor não é bom sinal. Deve haver algo de errado com os tubos. Talvez seja trocado esse aqui. Talvez seja esse aqui pra cá e esse aqui pra cá. Acho que é isso. É. Eu só troquei eles dois e parece ter funcionado. Agora eu vou tirar isso aqui. Tirar isso aqui. E desmontar esta parte. Agora colocar um fio daqui pra cá. Talvez me deva encontrar nos tubos primeiro. Parecem fáceis ou mais fáceis. Ah, nosso tubo parece que tá certo aqui. Não tá não? Cara, essa aqui... Como é tipo uma DLC, eu acho que eles tentaram fazer grande. Ih, cara. Essa aqui vai demorar um pouquinho, hein? Ah, peraí. Tá faltando um tubo ali ainda. Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui é aqui. Tá. Os tubos estão todos ligados. Mas ainda abapou por todo lado. Algo não está bem. Tá. Tá faltando um... Ah, aqui ó. Tá errado isso aqui. Peraí. Como é que pode haver tanto vapor? Tá bom. Eu já entendi. Eu já entendi que tá errado, galera. Peraí. Isso aqui é aqui. Aí, agora eu acertei. Agora aqui. Vai aqui. E esse aqui vai aqui. É isso. Finalmente acabou-se o vapor. Mano, esse aqui tá muito português de Portugal. Será que só pela DLC tá em português de Portugal? O jogo todo tá como se fosse português de Portugal. Que porra é essa, mano? Mas tudo bem, né? Só fiquei confuso que mostrava que não tinha... Eu quase não joguei esse jogo porque tava dizendo que não tinha legenda em português. Tá. Peraí. Que agora eu tenho que ver o negócio dos fios, né? Peraí. Tem uma placa de fio ali. Ahn... Dois nesse negócio e três a xícara. Entendi. Agora aqui, ó. Dois é esse negócio aqui. O três é a xícara. O dois é esse negócio. E um tá certo. Eu não sei. Aí. Só tinha que tirar e botar de novo. Tá. Agora isso aqui. É, as mesmas coisas. Só tem que... Ó. Três. A xícara é no três, né? Agora eu tenho que dar uma olhada como é que é aquilo ali, ó. Tá. O três. Aqui, ó. Agora vai dar certo. Esse aqui é aqui. É isso. Aí esse aqui é qualquer um desses dois aqui. Não é nesse. É no outro. E esse aqui é nesse. Nesse. Aí. E esse nesse. É isso. É que ele tava automaticamente indo no errado, mano. Mas tudo bem. Agora é só eu tapar tudo, né? Que se tiver mal alguma coisa, eu tô fodido. Ela não falou nada, mano. Ela não deu nenhum tipo... Ah, agora é só montar de volta. Não. Tô só indo na loucura mesmo aqui. Nem a mulher sabe o que ela tá fazendo, aparentemente. Ela falou que não sabia, né? É isso. Vamos botar esse aqui aqui. Agora só precisa da frente. Tá que pariu. Pera aí. Caralho. Meu Deus. É suposto que tá as per... Tá. Entendi. Eu tenho que tirar esse aqui. Eu fiz bosta. Tinha que ter botado aquela parte ali da frente primeiro. Meu Deus, mano. Só volto pra posição inicial aí. É isso. Agora tá certo. Tampa isso. Eu vou ter que tirar esse aí de novo, né? Certeza que eu vou ter que tirar de novo. Deu certo. Sabe o que que eu esqueci? Eu esqueci de prafusar aquela merda lá. Tô certeza. É, ó. Esqueci de prafusar isso aqui. Tá funcionando corretamente. Só que eu esqueci os parafusos, né? Tem que botar de novo aí. E é isso. Mais um. E mais um. E é isto. Tudo pronto. Acho que tá tudo. É melhor testar. Aí, ó. Testei os dois. Os dois tá funcionando. Feito. Cã de laranja. Tá na hora de fazer o meu primeiro café. Acho eu. Tá. Ó, vai ter mais coisa. Peraí. Ah, tá. Bota aqui. Isso aqui aqui embaixo. Aí, aperta o café. É isso, né? Fica mexendo assim não dá nada não, será? Acho que não. Que cheirinho de bosta. Agora eu vou dar ele um ar mágico. Vai peidar no bicho. Que da hora, mano. Tá, bota um leitinho. Bota um leitinho no café. Ih, ah, o café. Eu tenho que... Será que eu conseguiria desenhar? Peraí. Peraí. Vou tentar desenhar um negocinho aqui, ó. Será que eu consigo desenhar um pinto? Que é um pênis. Pênis de leite. Ó, quase, hein? É isso. Peraí, peraí. De novo, de novo, de novo. Tentativa número três. Um, dois... Não, quase, ó. Ó, tem que ser rápido. Ó, perfeito. Até girei o negócio. Bota o pires. Peraí, bota o pires aqui. Café com pênis em cima. O cara não consegue fazer nada normal. Quando eu consegui fazer uma bebida própria para o consumo humano, já me sentia mais torrado do que um grão de café. O cara não entendi uma palavra. Parecia pós-moderna, mas conhecendo os gostos requintados da Helena, tive a esperança que ela pensasse que era interna... International? Intencional. Eu tô lá. Tô maluco, mano. Como apreciadora que é, nem se deu o trabalho de olhar pra ela. Estava muito ocupada a passada de baixo do nariz. Embaciou os óculos, claro. Como é que ela ia ver minha obra de arte com os olhos enevoados? Tá vendo? Está muito português de Portugal, mano. Mas quando finalmente a viu, ficou completamente impressionada. Quando ela viu o pinto lá. Admito que ela passou vários minutos a tentar perceber que é eu que tinha desenhado. Decidiu que provavelmente era um cavalo. É, não é um cavalo. Bem, o que ela não sabe não a atinge. Ficou impressionada o suficiente pra pedir outra. Parece que vou ter de praticar. Deu tudo tanto trabalho. Maria nunca tinha percebido como era difícil todas aquelas coisas mecânicas. Fez-me perceber quanto devia agradecerte. Por isso, queria dizê-lo agora. Mais vale tarde do que nunca. Espero que esteja bem da tua amiga Carmen. É isso, né, mano? Eu gostei bastante do jogo. O jogo é bem divertido de jogar mesmo. As partes de montar são muito divertidas, mano. A história é legal também. Mas é isso. Espero que vocês estejam gostados dessa série aí. Tejam gostados. Tenham gostado dessa série aí. E é isso. A playlist vai estar aí. Tem três episódiosinho só. Esse aqui é o terceiro e último. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tchau. E é nóis. Indireta do Game.